Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Então, agora que vocês já conhecem o cardamomo, o calamaromático e a centeira asiática, a gente pode conversar sobre isso daqui. Certo? Então, lá na Índia a galera pega o bachai e dá uns tapas para se manter acordado durante o estudo. Quando a gente fez esse Anotayla Namastê aqui, a ideia era justamente fazer um composto onde todo mundo pudesse usar. Por que o cardamomo está aqui? Por que o bachai está aqui? Por que a centeira asiática está aqui? Principalmente porque o cardamomo tem um aspecto sádico. Ele é muito bom para controlar a agitação mental dos válvulas. O bachai, ele tem o efeito de fazer com que as pessoas fiquem menos letárgicas. Então, ele é bom para o kafa, que ele normalmente não quer fazer nada, não sei o que e tal. E o mandukapá, a centeira asiática, ele tem um papel nutritivo, porque ele tem uma horaça bastante doce. E ele é muito bom para a pita, porque não esfria. Então, ele faz com que você, ao mesmo tempo, estacamente agitada, o cardamomo ache. Estacamente letárgica, o bachai age. Estacamente cansada, o mandukapá a arneagem. Então, com isso, a gente consegue ter esse olhar mais na prática. Eu falei assim, bom, os meus anotailas que deviam estar chegando da Índia mês passado, retrasado, não chegaram. As pessoas continuam precisando de anotaila. O que eu vou fazer? Mas isso que você que vem da Índia tem a mesma composição? Não. Anotaila é um processo de fabricação do leite. Ele leva até leite de cabra na história. O anotaila, ele tem um aspecto que é importante, que foi o que você tentou repetir, que é, ao mesmo tempo, ele limpa e nutre. Normalmente, não é ver, essas duas coisas não têm a tendência de acontecer nem isso. Então, aqui, o ela mais o mandukaparne, o cardamomo mais a sintesiática, tem um aspecto nutritivo. O bachai mais o mandukaparne tem um aspecto de limpeza, certo? Porque se o teu corpo está precisando dos aspectos mais adstringentes das inteligências ciáticas, ele vai se aproximar do bachai. O vetor que vai atuar é diferente. É por isso que isso daqui funciona para todo mundo. Uma pessoa usa e fala assim, ah, porque eu estava muito letar, eu botei no nariz e funcionou. Outra pessoa fala, ah, eu estava muito agitada, eu botei no nariz e funcionou. Outra pessoa fala, ah, eu estava com a minha mente muito cansada, eu botei no nariz e funcionou. Agora eu estava com a minha cabeça descansada. Tá percebendo que a cabeça já estava meio agarada. Quase parando. Aí fala, então, vamos dar uma pingada nisso. Aí eu começo a sentir minha mente esquentando. Tô começando a ficar um pouco mais presente aqui. Daqui a 5, 10 minutos eu já estou funcionando legal. Entendeu? Qual é essa questão do princípio das ervas de aprender a estudar o que a gente vai fazer agora? Para usar as ervas, não as ervas nacionais, mas as ervas que não tem uma descrição a hervédica tradicional. No caso, todas essas tem, mas a gente vai falar agora da arnica, vai falar de um monte de gente que... a camomila, o abacaxi, não sei o que. Até que o abacaxi tem um pouco de descrição, sim. Bom, vamos lá? A casca do abacaxi, ela é muito boa para fazer com que a digestão que está mais lenta, melhora. Então, a casca do abacaxi não é tanto para um efeito Lipan, é para um efeito Pachan, que é para melhorar a digestão. Quais são os traços do abacaxi? Azeite. A distingente. A mula, mula. A distingente um pouco. Principalmente, a mula, madura e cachai. A mula é só... Se você deixar o abacaxi bem velhinho, o amula mais tempo igual a madura. Aí, depois, madura mais tempo igual a amula de novo. E fermento. Então, a ordem natural das cores é cachai, amula, madura, amula e podre. O fermentado é bom para quem? O amula, a mula é bom só para quem? Para a vaga. Uma dose pequenininha para a capa é até bom, pelo aspecto de que uma dose pequena não prepondera o agne, e não o pretilí. Certo? Ele tem essa capacidade de você fazer cataplasmas para ferimentos, onde, principalmente, a pele esteja mais seca. E ele tem um aspecto de estimular o apetite também. Tudo que é ácido, estimula o apetite. Por isso que na alveia a gente dá aquele gengibre com limão e pimento do reino, ou sal, dependendo de quem é, antes da refeição. Porque o ácido tem uma função muito grande de estimular o apetite. Eu não sei se foi nesse livro que a gente estava comentando agora, ou em outro, ele fala assim, o simples fato de conversar sobre comidas ácidas deixa a pessoa com fome. Eu achei isso diferente, porque eu nunca tinha pensado nessa coisa assim. Você fala assim, vamos tomar um suco de abacaxi? Para eu mesmo, para esse cara, só para você lembrar do abacaxi de uma coisa ácida, isso já, de alguma forma, deixa a tua boca mais molhada. Ok? Ele tem o viria uxna, certo? Então, os pitas têm que tomar um pouco de cuidado, ou tomar o abacaxi. E ele tem o vipaque, que eu acredito que seja maduro. Ele é muito bom para fazer chutney, porque o limão, o abacaxi, a romã, o coco, o tamarindo, e, em algum grau, o mamão, são frutas que têm uma tendência, têm uma baixa incompatibilidade com as outras comidas. São coisas que, na Ayurveda, por exemplo, fazem tapioca de coco, com açúcar mascavo, misturar com a tapioca, e não dá a indigestão. Tapioca de banana, já tem uma tendência a dar a indigestão. Tapioca de maçã cozida, tem uma tendência razoável. Certo? Chutney de maçã verde, no sentido de, não a cor da maçã verde, mas ela ainda não estando madura. Ok? Todas as frutas que a gente faz no Ayurveda chutney, fora o abacaxi, são frutas verdes. Então, vai dar um chutney de caju, vai ser de caju ou verde, de manga, de manga verde. É a coisa que não seja abacaxi. Porque a gente entende que, no geral, as frutas, elas têm um tempo de digestão muito mais curto do que as outras coisas. E aí, o teu corpo, você passa por um processo digestivo que não setorializa. Metade do estômago, galera da meia hora. Hoje, metade do estômago, galera de uma hora e meia. O estômago não tem esse grau de compartimento da realização. Então, ele olha assim, bom, o que eu preciso mais? Se ele não está com âmbito. O que eu preciso mais? Eu preciso mais da galera que vai ser digerida em uma hora e meia, suponho. Então, ele não vai deixar fermentando a outra galera e aquilo vai atrapalhar. Se eu não precisar mais da galera que é digerida em uma meia hora, ele vai absorver mais aquilo, vai ter aquele processo, o resto vai ficar mal digerido. Entendeu? Então, por isso que no Ayurveda a gente não mistura coisas que foram cozidas em tempos diferentes. No Ayurveda, assim, se você guardou comida de ontem e você tem que fazer a comida de hoje, você só come a comida de ontem. Você não come a comida de ontem com a comida de hoje. Fazer, completar a comida que está na geladeira é uma das piores coisas que você faz no Ayurveda. Porque isso vai deixar a refeição muito mais pesada. O prana está em um nível vibracional diferente. É melhor você comer tudo de ontem, por exemplo. É melhor você comer só tudo de ontem. Melhor tudo no Ayurveda é sempre comer. Essa é a regra do Ayurveda mais adequada. tem uma família grande, more com a sua avó, com a sua tia, com a sua não sei o que. More com umas 20 pessoas que dê para você fazer bater milho todo dia. E bater o leite e fazer a manteiga do dia fresca. Mas tem que morar com 20 pessoas para conseguir fazer isso estilo indiano. Ou então, a versão adaptada seria para quem mora com os seus amigos todos numa comunidade e vocês fazem almoço sempre só numa das cozinhas para todo mundo. Aí cada dia é uma cozinha. Aí eles vão fazer uma versão Ayurvédica adaptada. Aí, o que você faz? Você sempre faz uma quantidade de comida para essas 20 pessoas. O que sobra você entrega na rua para as pessoas. Você não guarda nenhum. A não ser que você vai guardar a comida do almoço para o jantar. Mas você nunca deixa a comida mais do que umas 3, 4 horas para comer depois. Certo? Ayurveda mais fucking roll mesmo. Você planta ali. De alguma de preferência você colhe na época que a lua está certa não sei o que e tal. Armazena as gramíneas durante 6 meses no mínimo. Aí na hora que você for preparar o alimento você está cantando mantra. E quando você está servindo está todo mundo de alguma forma com a mente voltada a ter que ir ali num ambiente afetivo amigável. Terminou a refeição todas as pessoas comeram a desligente e o amargo no final escovaram o dente com uma pasta de dente amarga e de sunim e no final o que sobrou na panela que não vai virar jantar não vai virar a sopa vai ser servido para as pessoas que moram perto. Isso é a dinâmica ayurvédica de não ter se você consegue viver sem geladeira para a ayurveda você está normalmente cultivando uma dose de crânio muito interessante orgânica é claro mas gente vamos com calma vamos voltar para a arnica então a arnica não é essa normalmente que a gente compra aqui no Brasil tem até a arnica montana que está aqui mas a gente tem que tomar um cuidado para uso interno porque no uso interno muito intenso ela é tóxica então ela quando for usada internamente ela tem que ser usada em uma dose pequena nas fórmulas e em termos de sabor e etc ela tem uma característica um pouco mais para o ácido e para o doce a arnica ela por ter esse efeito antidores ela é muito boa para a vata ok ela tem efeito analgésico para essas dores e coisas que estão com muitos ferimentos ela tem uma uma ação mais cachária certo então assim não tem nada de aéuvédico no sentido do que já foi descrito mas agora a gente pode comentar elas a partir das propriedades ok vamos ver o boldo o boldo as indicações são quais hepatite afecções hepáticas em geral colagogo colerético afecções gástricas flatulência constipação inapetência falta de apetite é carminativa insônia então para quem que é esse cara aqui é bom bom pelos carmas dele pita principalmente pelo fígado que ele faz uma limpeza e para a vata porque ele diminui flatulência constipações intestinais carminativa insônia ou seja ele ele tem quais os raças provavelmente maduro ficta e cachai certo qual deve ser o viria dele isso a gente sabe porque ele é principalmente amargo então ele é chico qual é o vipaque dele o vipaque dele deve ser maduro porque não é bom para vata também então mas não sei talvez o vipaque dele não sei mas às vezes é esse vipaque nem vale a pena tanto você porque a distância do maduro para um catu às vezes é pequena assim às vezes não tem efeito tão claro se você tomar muito boldo você vai emagrecer essa que é a pergunta se você tomar muito boldo você vai emagrecer essa é a noção do vipaque você pode usar boldo todo dia um vata que está mágoa pode usar boldo todo dia se ele puder usar todo dia é porque o vipaque dele não é não é catu se ele for um vipaque catu ele não vai poder usar todo dia entende qual é a ideia do vipaque e do catu você não pode dar para um cara que está muito gordo um negócio que engorde para usar todo dia ou para fazer um tratamento mais longo você não pode dar para uma pessoa que está muito mágoa uma coisa que emagrece demais todo dia certo então se pôr cravo anorexia impotência sexual que ele é frotisíaco má digestão flatulência esgotamento físico tônico geral síndrome da fadiga crônica e vermífago para quem que esse cara é bom vata vata por quê? porque ele tem um vipaque doce claramente ok e o que mais que ele tem ele tem provavelmente um raça maduro ele deve ter um raça catu também porque ele é vermífago certo qual é a a ovilha dele provavelmente o xin porque todas as ações dele são de aumentar o metabolismo e fazer ele deve ser uma coisa ústima com um vipaque maduro em um certo sentido ele não deve ter alguma proximidade em termos farmacológicos com pipa valeria a pena estudar o quanto a gente pode substituir o pipa em algum grau pelo cipocado se a gente puder conseguir isso tem que pesquisar pô isso é fantástico porque o pipa é uma das coisas mais difíceis para a gente conseguir não é? não é não? o crata ego crata ego exoxicanto já ouviram falar desse? acho que não o crata ego ele é muito bom para o coração ele é um análogo em algum grau da Arjuna para que a gente consegue aqui o nosso do cuantônico do coração que a gente vai ver lá tem o crata ego mas ela não é tão abrangente quanto o o o a Arjuna porque a Arjuna ela tem um pipaque doce e o crata ego não parece porque ele é mais fechal em termos de raça então o o todas as terminárias a terminária Arjuna que é o Arjuna a terminária Chegula que é o Haritaki a Embilica Oficinalis que é o Amalaki e a terminária é Bibitac acho que o Bibitac é terminário eles são coisas que tem um pipaque doce são coisas que você pode ficar você pode usar a trifola a vida inteira que não vai ter problema porque não vai ter problema porque o pipaque é doce não pode usar herdas que tem um pipaque catu a vida inteira porque isso pode correr os tecidos ok então o crata ego as indicações dele doenças cardíacas tem a capacidade de aumentar a quantidade de sangue sendo bombeado pelo coração o fluxo arterial então se a pessoa tem pressão alta por obstrução das artérias não pode usar isso para as artérias ele é desmenorreia que é quando você está com a menstruação irregular endometriose e miomas que é coisa que a mulherada parece com muita frequência mioma uterino e também ovário policisco ele aqui tem algumas características de catu e tem umas características de madura que provavelmente poderia ter alguma relação com o mioma uterino não o mioma uterino é ovário policisco badata de purga isso é cativa muito duro oi é aquele que é duro que sabe isso badata de purga é um negócio que adivinha o que esse nome purga tem a ver com a história purgativo purgativo mas é um purgativo gráfico não é um purgativo light não esse é um purgativo que causa irritação no sistema ok o aspecto importante é quando as fezes estão muito duras porque não deve ser muito ácido deve ser só mais sara e em algum grau deve ser esnigra também ele faz com que mesmo as fezes que estão muito duras e muito presas de lá consigam sair certo mas você não pode dar isso de uma forma muito forte porque depois você não consegue parar direito para você parar esse excesso de evacuação você no geral usa um sumo de gengibre concentrado porque aquilo tem efeito muito adstringente tanto a opamana quanto a ogedetina quando não para a gente dá o sumo do gengibre para estancar o processo ok isso daqui eu acho que está meio com uma ordem bateada então não vai sair tudo em ordem alfabética aqui não vamos lá o louro o louro o que vocês conhecem do louro é muito bom para fazer com que a digestão das coisas que tem mais proteína aconteçam de uma forma boa que nem a cúrcuma tem um vídeo do meu lado feijão sem puc isso está claro o que mais o louro faz vocês já mastigaram a folha de louro? já como é que é o gosto dela? é fresco ela tem um gosto meio doce meio ácido como é que é? como é que vocês sentem? é um picante meio amargo ela é bem amarga tem um picante eu acho que tem um pouco de ácido também isso daí é bom para quem? picante para casa para casa mas para vata também quando é um pouco picante suavemente picante é bom para vata por quê? porque o atributo de Agnum não prepondera sobre o de Vale o marrbuto e ele tem esse aspecto carminativo digestivo aperiente que é aumentar o apetite certo? o louro ele normalmente é bom para fazer a digestão das leguminosas porque ele é uma folha que pode ficar cozinhando muito tempo normalmente as folhas não podem ficar cozinhando muito tempo porque elas perdem as propriedades dela mas ela é uma folha dura uma folha mais seca é uma folha mais seca e todas as folhas que são mais seca você pode cozinhar durante muito tempo todas as folhas que são muito mole você não pode cozinhar durante muito tempo a ideia é que é quanto mais duro aquele componente mais frito de dia ele tem então se a folha do louro é muito dura é porque ela é a distingente que é quem vai dar esse aspecto da dureza a gente pode dar esse princípio para saber se vai fazer infusão ou derrucção é mas tem algumas exceções dessas histórias por exemplo a tina atrás qual é essa que está escrito o alcaçuz parece que não é uma coisa que é para você ficar muito tempo fervendo quem é esse daqui está escrito lá embaixo em direto esse daqui o que está do crata ego é o que está atrás sempre o que está atrás tá bom então vamos voltar lá no crata ego isso daqui é da página que a gente viu do ervanário para o comitê com vocês o crata ego o que a gente tinha falado antes que era principalmente o que está escrito aí do crata ego ele tem aqui uma ação de reduzir vata é o seu corpo botar o atributo de estabilidade de estira tem efeito neutro encafa e aumenta a pita então o crata ego deve ser alguma coisa ácida para reduzir vata ou aumentar a pita é um ácido que é úmido e leve que é uma coisa que deve ter esnigra deve ter agne aí constipação também é bom porque o ácido deve estar ali também pode estimular em excesso o tecido nervoso questão de insônia então o crata ego ele tem uma uma postura o ar de um ele é excelente para pita porque ele protege o coração e tem um efeito mais cachalha do que o crata ego que tem efeito mais ácido nós de cola nós de cola não tinha nada não então a nós de cola vocês normalmente conhecem ela já viram ela ela está muito fácil de achar nessas coisas mas de não é por isso que eu quero dizer mundo verde essas coisas e a nós de cola vocês conhecem um treco chamado coca cola vocês sabem de onde vem a outra parte do cola o cola vem da nós de cola as sementes são usadas como diurético digestivo tônico-estimulante além de causarem de grande reputação por suas atividades afrodisíacas é bom para quem? cafa diurético você só pode dar para cafa digestivo tônico-estimulante ou seja ela tem uma nação mais rajada que para ela ter uma nação mais rajada provavelmente ela vai ter acne ou vai aí certo? são as coisas que tem mais mais geradas nesse sentido djala e critivi tem mais tamas ok? então ela é uma coisa que esquenta o vilha dela é completamente luxo aqui e os raças delas devem ter cachaya devem ter ticta e o pipaque dela devem ser ticta ok? aí vamos para o nosso famoso e aí curtiu? quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? então entre em contato e marque uma sessão na manhã